Oi Carol, conto sim exatamente isso, essa viagem do Mauro Vieira já estava ali portanto no radar, já acontece principalmente depois do presidente Lula ter conversado com o presidente Gustavo Petro exatamente sobre essa situação das eleições na Venezuela e principalmente no momento em que o México deixa esse grupo, digamos assim, de discussão. Vale lembrar que desde o início, desde as eleições na Venezuela, Brasil, Colômbia e México se uniram exatamente para tentar mediar o resultado dessas eleições lá na Venezuela, México se retirou, mas continuam aí Brasil e Colômbia nesta tentativa. O ministro das Relações Exteriores vai oficialmente, digamos assim, para a República Dominicana para um evento ali da presidência e resolveu exatamente passar pela Colômbia para conversar com o chanceler do país. A expectativa é que eles ali acertem os pontos que foram conversados entre o presidente Lula e o presidente da Colômbia para que eles cheguem ali num acordo de mediar mesmo essa questão do resultado das eleições venezuelanas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que tem ali se debruçado realmente neste assunto e que recentemente também, Carol, conversou com também autoridades das Relações Exteriores dos Estados Unidos. Esse contato vem sendo aí mais frequente exatamente para estabelecer uma ação de acordo entre os países com relação ao resultado das eleições. Agora, algo que está no radar aqui no Brasil, Carol, que é importante repassar, é com relação à Comissão das Relações Exteriores, que já começa hoje ouvindo o assessor para assuntos internacionais da presidência da República, Celso Amorim. Volto com você.